Olá meu povo, olha eu aqui traçendo mais uma receitinha para vocês, espero que vocês estejam todos bem, assim como eu estou gente, cheio de amor do coração, saúde né, que Deus abençoe cada um de vocês, pedir a você que ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like para fortalecer tá gente, e vamos lá com a receitinha aqui gente, top, top, top gente, fazendo aqui gente, aproveitando aqui ó, umas batatas cozidas que eu cozinhei ali tá pessoal, que tem aproximadamente acho que meio quilo de batata doce tá, batata doce cozida, já machuquei ela todinha aqui gente ó, tá toda machucadinha pessoal, aí aqui gente, eu vou fazer o que, eu vou fazer um empadão de batata doce tá certo, leva somente pouca farinha de trigo ó, a massa principal aqui é a batata doce tá bom, ao invés de colocar só trigo, eu vou fazer com massa de batata tá certo, aí aqui gente, tem aproximadamente acho que uns 500, 600 gramas de massa de batata massadinha né, aí vou colocar aqui ó, uma caixinha de creme de leite tá, uma caixinha de creme de leite gente ó, que delícia que fica esse empadão viu gente, muito bom mesmo assim pessoal, aí aqui eu vou colocar dois ovos tá, dois ovos vou colocar três colheres bem cheonas gente, de margarina tá, depois eu vejo se vai pegar mais, tá certo, que eu vou colocar o trigo né, e tem que dar o ponto na massa tá bom, a gente vai fazer aquela mistura aqui ó, é muito boa essa massa gente, mais saudável né, de frango, pode fazer com outro recheio também se você quiser, tá certo aí eu vou colocando o trigo aqui aos poucos ó, tem duas xícaras de trigo tá certo tô usando duas xícaras de trigo tá certo vou colocar mais um pouquinho ainda de margarina tá, pra ficar mais massinha aqui ó, misturar bem misturadinho aqui que maravilha viu, deixa eu ver aqui se ela tá... boa de sal, batata doce com frango já é bom né gente, e uma torta melhor ainda deixa eu afastar aqui esses ingredientes pra lá, tá, aí vou pegar aqui minha travessa deixa eu lavar minha mão, dá um pause aí pra me lavar minhas mãos eu vou colocar metade da minha massa, tá, aqui ó, metade da massa aí espalha aqui gente, ó, se você tiver um processador, quiser passar, tá, que a gente machucando esse na mão sempre fica os pedacinhos de batata, mas eu adoro gente, eu adoro esses pedacinhos tá certo? se não quiser passar no processador, não precisa só machucando com a mão mesmo já fica delicioso olha o cheiro essa massa pessoal, que cheiro bom aí pessoal eu cozinhei um peito de frango, tá, desfiei ele bem desfiadinho, tá, aqui ó bem temperadinho gente, depois que eu desfiei eu refoguei ele, tá, certo com meus temperinhos, vocês podem fazer com temperinho o que vocês quiserem pode tá colocando azeitona verde, milho e ervilha, não vou colocar porque eu não tenho no momento, tá certo mas podem tá colocando tudo isso olha aqui tem, ó um peito de frango, tá um peito de frango, gente, ó bem desfiadinho, ó minha boca tá aguando pessoal, do cheiro que tá aqui, viu tô com a boca hum tá um cheiro maravilhoso nossa torta de frango tá muito cheirosa aí eu coloquei esse maionese aqui mas não vai ser nem preciso usar eu ia colocar um pouquinho no frango, mas eu não vou colocar não pra ficar um pouco mais light, né gente deixar assim mesmo, sem a maionese, tá se você quiser colocar requeijão assim, ó aqui por cima agora fica divino, tá certo eu não vou colocar porque o meu acabou tem só um pouquinho, então eu não vou colocar não mas se você quiser colocar a criatividade aí de vocês é que manda, tá certo, pessoal agora aqui eu vou colocar a outra metade da massa, ó tá aqui em cima do meu recheio gente, tem como isso que tá ruim, pessoal não tem, né muito eu prefiro o empadão de batata doce do que de trigo eu acho mais saboroso esse é todo então tá aqui, ó agora eu vou espalhar aqui, ó por cima, bem espalhadinho fazendo assim, ó pra o recheio não grudar na colher tá porque se eu for ficar assim indo e vindo, ó, o recheio vai se misturar na massa tem que ir assim, ó e já tirar aqui, ó tá vendo? ó e aqui na na forma na travessa e olha como ficou, pessoal agora a gente vem aqui tirando o excesso, né pra deixar ela bem caprichadinha tirar toda a massinha assim pra não desperdiçar, né, gente que é uma massa muito saborosa se tiver um queijo ralado também pode polvilhar em cima, tá eu vou colocar só assim mesmo do jeito bem tradicional bem rústico, né bem simplesinha pra mostrar pra vocês que delícia essa essa torta, gente agora ela vai pro forno, né aí agora eu vou fazer sabe o que nela? vou passar uma gema de ovo em cima tá certo? pra ficar bem parecida mesmo com aquele empadão, né, Raí? uhum que a gente faz aí eu vou passar uma gema em cima tá? pra ficar bem linda a nossa torta e se você quiser também fazer é... porque o empadão a gente pega a massinha, né faz aqueles desenhinhos aqueles detalhezinhos se quiser só pegar um deixar um pouco dessa massa reservada faz, né faz maior faz menor deixa um pouco da massa reservada põe um bico, né, Raí? um bico de confeitar e faz uns detalhezinhos aqui por cima tá certo? fica maravilhosa também tá, gente? olha só e agora eu vou passar uma clara uma gema, né que liga aqui em cima e volto mostrando para vocês o nosso resultado tá bom? prontinho, pessoal já passei aqui, ó as gemas, né aí eu vou colocar agora lá no forno, gente assim que assar eu volto mostrando pra vocês como ficou aqui a nossa torta olha só, gente bem recheuda, olha nossa torta de frango com massa de batata doce tá certo? já volto olha aí, gente a nossa torta já assou, pessoal olha que massa incrível, gente olha só, gente macia cheirosa deliciosa pessoal, olha deixa eu pegar com essa colher grande aqui olha só, gente olha pra isso olha a fumacinha Rai olha, gente que delícia divina, né Rai? muito bonita olha só, pessoal olha só, gente como ficou aqui nossa massa olha só gente do céu tá muito quente eu vou assoprar aqui porque tá muito quente olha só é muito gostosa pessoal vocês têm que fazer essa massa é muito boa acho que só a massa sem o recheio eu já comi porque eu adoro coisa com batata doce vamos colocar um pouquinho de maionese aqui em cima vem queimando aqui tá boa demais boa demais muito gostosa muito saborosa gente, ela fica muito macia olha só olha como ela fica macia, gente olha gente, deliciosa está aprovadíssima vocês sabem que eu só mostro aqui quando eu aprovo, né se ficasse ruim eu já ia deletar o vídeo porque eu não posto, tá então, gente pode fazer que ficou deliciosa divina mesmo tá bom esse foi mais um videozinho aqui da Lua de Pernambuco pra vocês pedi mais uma vez se ainda não for inscrito no canal se inscreve deixa essa força aí tá bom um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser, gente